Por 90 minutos, por 80 minutos, o Paritá está com o Louro. E abriamos o botão, que é a ocasião de andar em vantagem. Por topo, não se ama o Rio Chitafale. Você deve ter metido em casa já com essa partida. A Vila Vola de Repartilha, porque a Firenze é uma outra partida difícil.